Chama a polícia! Dois indivíduos haviam tido ali uma discussão de trânsito e um desses condutores havia sacado uma arma de fogo e ameaçado o outro condutor. De posse das características do carro utilizado por esse infrator, nós fizemos um patrulhamento, conseguimos localizar e abordá-lo. Na revista pessoal nada de lixo foi encontrado, entretanto, quando fizemos a revista do carro, localizamos aí esse simulacro de arma de fogo. Como vocês podem ver, é bastante verossímil, bastante parecido com a arma de verdade. Nesse caso aí, na Sargento Neves, mesmo sendo um simulacro, o motorista ameaçando o outro, nesse caso é bom manter a calma, não sabe se é uma arma de verdade ou não. E outra coisa, se fosse um policial ou uma pessoa ali que estivesse portando uma arma, uma pessoa autorizada tinha dado algo pior. Exatamente. Só de você ameaçar uma pessoa já configura um crime. E aí ele portando esse simulacro, apontou para outra pessoa, como você disse, se tivesse ali um policial ou qualquer outra pessoa armada, e aí essa ocorrência poderia terminar no óbito, porque a pessoa se sentiria ameaçada, sacaria a arma e com certeza revidaria a injusta agressão.